Pelo menos três pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas em um grande incêndio provocado por uma explosão de gás em Nairobi, capital do Quênia. A explosão de um caminhão carregado de gás causou um enorme incêndio em Nairobi na madrugada desta sexta-feira. De acordo com as autoridades, pelo menos três pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas. A tragédia aconteceu no bairro Embacaze, no sudeste de Nairobi. O incêndio de grandes proporções exigiu a mobilização de muitos bombeiros e só foi controlado após mais de nove horas. O governo informou que a explosão do caminhão provocou uma enorme bola de fogo que se propagou amplamente. Um porta-voz detalhou que dois prédios residenciais do bairro sofreram incêndios e muitos moradores estavam no local. O fogo também atingiu vários veículos e estabelecimentos comerciais, incluindo muitas empresas pequenas e médias. Muitos moradores da região passaram a noite ao ar livre. Em junho de 2018, pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio no maior mercado ao ar livre de Nairobi. Muitos moradores da região passaram a noite ao ar livre.